A presidente croata indigitou esta quarta-feira o novo primeiro-ministro do país. Trata-se de Tiomir Oreskovits, um executivo que fez carreira no setor farmacêutico. Sem filiação política, foi proposto por uma coligação de centro-direita e chega ao poder depois de semanas de negociações sem sucesso no rescaldo das eleições de 8 de novembro. Usarei todo o meu conhecimento e farei um esforço para formar um governo de alta qualidade. Espero que se comecem a resolver os problemas acumulados. Convido a maioria parlamentar e a oposição para me apoiarem neste trabalho. Oreskovits substitui o social-democrata Zoran Milonovits à frente do governo. O nome do executivo independente partiu da União Democrática Croata que lidera a coligação patriótica e do Most, o novo partido reformista. Reforma é precisamente a palavra-chave para o novo primeiro-ministro, pós-graduado em finanças, que tem pela frente a difícil tarefa de recuperar a economia croata. A ausência de crescimento é notória desde 2008. A taxa de desemprego é uma das mais elevadas da União Europeia, cerca de 18% para 4,2 milhões de habitantes.